O CEU volta em 10 minutos depois do horário eleitoral obrigatório. Até já! Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo as notícias locais da sua região. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Formado em Direito, virei defensor das pessoas. Fui secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social quando o Ceará bateu o recorde de emprego. Fui convidado pelo governador Camilo Santana para assumir a liderança do governo na Assembleia Legislativa. Foi meu braço direito, me ajudando a criar oportunidades que melhoraram a vida das pessoas na capital e no interior. Fui eleito duas vezes presidente da Assembleia Legislativa, com os votos dos parlamentares da oposição e da situação. E agora, com o Elmano, ajudei a tornar realidade projetos que estão mudando a vida das pessoas. Eu, Lula, Camilo e Elmano estamos unidos no mesmo projeto. Lutar contra a desigualdade e melhorar a vida de todos. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Agora eu quero você, te ver torcendo a favor. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Se antes eu não sabia, agora sei do valor. Eu quero no rosto da minha gente um sorriso feito. Eu quero Evandro 13 Prefeito. Bote essa estrela no peito. Bote essa estrela no peito. Em cada regional, em cada bairro, Evandro está dialogando com as pessoas para construir uma fortaleza de todos. Eu tenho percorrido muitos bairros de fortaleza, em muitos territórios. Eu já fui da Barra do Ceará para Sabiaguaba. Da Beira Mapa para o conjunto do Ceará. Eu tenho percorrido. Resuma em uma única palavra, o seu momento aqui. Eu diria, diálogo. A saúde pública de Fortaleza está pedindo socorro. As ruas das periferias estão mal iluminadas, esburacadas. E aí o empreendedorismo associado, a gente pede apoio. Eu me proponho, através das políticas públicas, nós levarmos justiça social para os nossos irmãos e irmãs fortalezenses. Tenho andado por toda a cidade e encontrado um povo cheio de esperança. O que Fortaleza está me dizendo é que quer dias melhores, com menos desigualdade. Fortaleza pode e merece muito mais. Nossa cidade pode ter uma vida melhor, com mais oportunidades nos bairros, perto ou longe da Beira Mapa. Pode ser mais limpa e bem cuidada, com melhor atendimento na saúde, novas creches e escolas de tempo integral. Pode ser mais segura com a prefeitura trabalhando junto com o governo do estado e governo federal. Juntos, Fortaleza pode muito mais. Nessa caminhada para governar Fortaleza, tem ao meu lado uma médica, uma grande companheira, que traz sua experiência para ajudar a cuidar da cidade. Sou médica geriatra, já trabalhei no SUS e atuei na linha de frente da Covid. Conheço de perto a realidade da saúde. Junto com o Evandro, fomos cuidar de Fortaleza, melhorando a vida das pessoas. Confira agora algumas das nossas principais propostas. Propostas do Evandro. Acabar com a taxa do lixo. Criar o pé de meia municipal. Ampliar o passe livre estudantil para os finais de semana. Zerar filas de espera para creches. Postos de saúde abertos até 21 horas. Implantar o cartão saúde mais fácil, fazendo parcerias com clínicas populares para consultas e exames e fortalecer o SUS. Espaço girassol para atender pais e mães atípicas com filhos com TEA nas regionais. Ampliar a guarda municipal e integrar com as forças do Estado e da União. Criar o pelotão da guarda em cada regional para a ronda permanente nos bairros. Temos a oportunidade histórica de construir um novo futuro. Porque eu, Lula, Camilo e Elmano formamos uma grande aliança em torno de um só projeto. Lutar contra a desigualdade e melhorar a vida das pessoas. A gente sabe que ninguém governa sozinho. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Agora, é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Fortaleza, vote Evandro Leitão. Unidos com Lula. Unidos com Camilo. Unidos com Elmano. Juntos com o povo de Fortaleza. Por um único projeto. Cuidar das pessoas. É sal, é sal. Sabia que esse piso aqui do Jaguruçu é o mesmo que você vê na beira-mar? Já mudamos ruas de terra por toda a cidade pelo piso de Tijolim, acabando com a sujeira e as inundações. Ei, irmão. Chega de lama. De ter que sair com sandália e tênis na mochila para lavar os pés antes de pegar o ônibus. É só seguir o Tijolim para ver a nova cara de Fortaleza que está muito mais arrumada. Passando por três novas lagoas. A de Messejana, a do Mudubim e a do Opaia. Onde antes era mato e lixo, agora são lugares para sua família aproveitar para praticar esportes e lazer. É a qualidade de vida que também segue no novo Parque Raquel de Queiroz. Na nova orla da Barra e da Vila do Bar, chegando na Ponte dos Ingleses. Uma parte da nossa história sendo entregue. A coisa mais linda. E por falar em história, a Sargento Hermínio hoje é outra. E chega de alagamento da Heracto Graça. Então se bora, que é mudança que não acaba mais. A mudança não pode parar. Tenho pouco tempo porque não tenho padrinhos políticos sem amarras. E é isso que Fortaleza precisa. Um candidato independente de fora das panelinhas. O que vem depois deste vídeo, você já sabe. É só o velho teatro das cartas marcadas. Vote 77 e siga o Geórgia Prefeito. A campanha está começando. E para economizar o seu tempo, eu já vou antecipar o que vão falar de mim. Vou dizer que eu sou muito jovem. Melhor assim, os velhos políticos tiveram 30 anos para melhorar a sua vida. E não resolveram. Eu tenho energia, coragem e preparo para mudar Fortaleza. Vou dizer que eu sou radical. É verdade. Sou radicalmente contra deixar nossos jovens serem assassinados aos montes todos os dias. Não dá para ser moderado com bandido. Vou dizer que eu não tenho experiência. Bom, experiência de abandonar as pessoas sem remédio, consulta e exame, essa experiência eu não quero ter. Por outro lado, fiz duas faculdades, duas pós-graduações. Estou preparado. Vou dizer que eu não tenho muitos partidos no palanque. Ótimo, porque meu maior apoiador é você. Fui o deputado estadual e federal mais votado do Ceará com seu apoio. Por falar em apoio, é disso que eu preciso para a gente mudar Fortaleza juntos. Eu sou o André Fernandes e tenho coragem de mudar. E você? Sem arrudeio. Fortaleza está abandonada. Eu tenho rodado bairro a bairro para entender as dores de cada cidadão, de cada região. E a resposta é sempre a mesma. Quando eu pergunto assim, quantas vezes o prefeito de Fortaleza veio aqui? Que prefeito? A gente nunca nem viu ele. Aí eu pergunto, e como é que está a saúde? Você vai no posto de saúde? Como é que está o atendimento? Que atendimento? A gente passa dois, três meses sofrendo para conseguir agendar. Para cinco, seis meses depois. E a minha relação é direta com o povo. Eu não mando uma liderança de bairro me consultar como é que o bairro está. Eu vou. Então quando eu chegar lá, e eu vou chegar, eu vou chegar lá devendo ao povo. Eu já vou chegar de forma diferente. Eu entendo a dor do povo de Fortaleza, porque eu estou rodando. E vai ficar marcado na história. A melhor gestão que o Fortaleza já teve foi do jovem do Fortaleza. Coragem para mudar. André Fernandes, prefeito 22. Chegou a vez da saúde. Chegou a vez de Vag. O gestor de saúde premiado. O que vai fazer? O hospital do idoso. E colocar rentista e telemedicina nos postos de saúde. 44! Mudar é bom. É assim que a gente evolui e vai para frente. Eu mudei. Nos últimos quatro anos, estudei muito. Me formei em Direito. Fui secretário de Saúde em Maracanãú com gestão de resultados. Montei um time para pensar soluções para os problemas da nossa cidade. Estou mais maduro e mais preparado. Agora é sua vez de mudar. Chega de acreditar em quem promete e não cumpre. Em quem passa quatro anos de férias e na véspera da eleição aparece fantasiado para pedir seu voto. Chega de aceitar um poste que precisa de padrinho porque não tem luz próprio. Chega, né? Fortaleza só vai mudar de verdade se você também mudar. 44! Dizem que o capitão só fala em segurança. Será? Fui secretário de Saúde em Maracanãú e mostrei que gestão com dedicação dá resultado. Paciente tratado com respeito, equipes com dentistas, os postos de saúde, a melhor terapia para crianças com autismo e também telemedicina. Se isso foi feito em apenas um ano em Maracanãú, imaginem quatro aqui em Fortaleza. 44! Um dos principais problemas de Fortaleza e talvez o mais sério de todos eles é a questão da insegurança pública. O cidadão de Fortaleza, de bem, não aguenta mais essa realidade. Nós precisamos de um prefeito que resolva isso e que tenha coragem para mudar essa realidade. Vamos juntos nessa luta. Meu nome é Décio, meu número é o 50 e vamos juntos para fazer a nossa Fortaleza. Fortaleza, de bem, não aguenta mais essa realidade.